Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e todo o maquinário foi empregado do lado de cá porque eu preciso realmente dessa área aqui eu preciso dessa área que eu preciso aumentar e minha produção de petróleo né e derivados né fertilizante ácido borracha tudo que envolve aí o petróleo né o stripping de água ácida preciso apesar que o petróleo água ácida vem do daqui do petróleo aqui né então faz tudo parte que eu já meio que aqui tenho uma bp pronta para isso né que deu um baita trabalho para fazer na hora certa vocês vão vocês vão conhecer mas ela já engloba tudo isso de uma vez num rate bem alto só que é o seguinte né isso aqui é um pouco demorado né isso aqui para acontecer aqui ó para fazer essa aqui ó eu tenho que puxar mais ou menos até aqui tá as pesquisas todas já terminaram então significa que tá parada aqui o meu laboratório de pesquisa certo já posso até pausar ele porque eu acho que eu nem tenho mais pesquisas disponíveis aqui para fazer uma olhada aqui se tem alguma coisa ainda hum não agora as próximas pesquisas realmente vocês do do próximo laboratório é o laboratório 5 então agora aqui é só pausar esses cara aqui né para liberar a população pode pausar aqui pode pausar pausar isso aqui tudo também e acho que isso aqui também né porque isso aqui só trabalha ali naquela área ali é aqui tem peças tem eletrônicos aqui mas eu também tem eletrônicos lá atrás na que é parte mecânica que é para consertar o navio de volta essa aqui deixa que essa área aqui deixa que é para consertar o navio certo aqui tá pausado porque eu não tô produzindo pistão porque eu tinha um monte de pistão guardado mas parece que acabou já dá uma olhada aqui é tem 19 ainda aqui então vou liberar essa fábrica aqui para voltar a fabricar pistão é certo e como é que tá aqui ó já falta só mais quatro caminhões do que eu tinha colocado para fazer deixa eu ver a tem eletrônico aqui beleza só parou mesmo porque é porque parou não não parou não tá produzindo tá tranquilo certo e aí agora que que eu fiz eu coloquei aqui mais um buffer aqui de combustível né um um dos grandes aqui né para armazenar combustível certo e isso me dá uma noção melhor de quando meu combustível tá baixando muito rápido né no momento aqui ainda não tenho nada decretado em termos de combustível aqui decreto industrial tá vendo não tem mas eu posso fazer um decreto aqui que diminui o consumo de combustível em 30 por cento caso eu vejo que tem algum problema que como eu tô aumentando muito meu maquinário é eu posso ter uma surpresa aí do nada né o único decreto que tá feito aqui é o de caminhões sobrecarregados né o que é para descarregarem mais coisa e o resto continua na mesma que eu preciso fazer aqui eu preciso começar a me preparar né para o próximo nível né para o nível que vai ser de consumo né e tudo mais eu já fiz o upgrade aqui nas últimas fábricas elas já estão aqui no próximo nível né eu ainda posso aprimorar elas para robotizada mas aí eu já preciso das placas de circuito né antes disso eu quero melhorar o meu preço de produção de material bruto né principalmente ferro né que vira e mexe aí tá dando problema principalmente com a manutenção ferro e cobre né então vamos começar pelo básico vamos começar pelo ferro né que aí eu já removo essas duas aqui ó e livro essa área depois eu vou a planar esse terreno aqui terra planar na verdade né lá na é acho que é na madeira mas vou terra planar esse terreno aqui de qualquer forma é e essa aqui vai ser uma grande indústria né de minério né vamos lá vamos começar isso aqui deixa eu ver aqui eu já vou utilizar já o o forno 2 né ele tem umas receitas ali bem específicas né que vai ser essa aqui ó a primeira vai ser essa minério de ferro calcário e carvão ele produz 48 de ferro fundido só que dê preste atenção ali que é minério de ferro triturado tá não é minério de ferro comum ele não tem entrada de minério de ferro comum é certo o que torna ele entre aspas aí mais eficiente mas eu acho que não deixa eu só ver um negócio aqui ele produz 16 por produção e esse aqui produz 8 por assim ele é mais eficiente é o dobro da eficiência assim é dobro da velocidade né da eficiência a eficiência é a mesma vamos lá ele usa 18 pessoas esse outro aqui usa 8 então ele usa 10 a mais né o que já começa a tornar ele menos eficiente certo ele só é mais rápido mesmo assim para porque ele produz e se eu usar dois desse aqui se eu usar dois desse aqui eu vou usar 48 minério de ferro vou usar de 18 de carvão e vou produzir 48 de ferro fundido e 24 de escória e 48 de gás de escape se eu usar dois desse cara aqui é esse aqui eu vou consumir 36 só que antes dele eu preciso fazer mais um processo então assim ele polui menos ele polui menos né mas no geral se você colocar vários do pequeno você vai produzir esse ferro muito mais rápido só que você vai produzir mais rápido produzir poluir mais mas também tá mas de qualquer forma nós vamos evoluir se nós vamos ir para o próximo estágio aqui que é o forno de arco 2 né tem várias discussões que pode ser aberta a respeito de eficiência né que é uma palavra que sempre né que tá na boca do povo mas geralmente a galera se confunde no que é realmente eficiência ou não né eficiência não é só ser mais rápido né estamos falando aí de qualidade também de produção e tudo mais e vamos lá então esse cara aqui ele vai ter três pedidas né minério de ferro triturado calcário e carvão Marcelo vale a pena o bufferizar o minério de ferro triturado acredito que não né até mesmo mesmo porque esse caso você tiver uma demanda alta de produção de ferro ou cobre que seja né dos minérios triturados em geral se você tiver uma demanda alta o buffer não vai te salvar porque aí você vai estar trabalhando com esse triturador aqui ó vai estar trabalhando com esse cara aqui e ele tritura 36 de ferro e produz 36 de minério de ferro triturado esse é o serviço dele e ele não vai conseguir aguentar tipo se você tiver três desse aqui para manter minério triturado é de ferro no buffer eu sei que você passa o buffer gigantesco de minério de ferro triturado mas nunca tem como você saber então sempre é bom você trabalhar com esse cara aqui um para um né então sempre esse aqui vai estar trabalhando em conjunto com esse e aí você faz o buffer do minério né aqui por exemplo tipo esse buffer grandão aqui então baseado nisso né baseado nessas informações deixa eu puxar eles aqui para o lado nós vamos precisar de três buffers colocar eles bonitinho aqui ó um um dois três aí alinhadinho puxar para cá dessa forma é Marcelo como você vai trabalhar com esse cara aí então ele tem um escape temos de escape produção de minério se a gente pegar o ferro fundido que ele produz ali aqui que são 48 e a esteira aqui de transporte aqui de ferro fundido ela só consegue carregar 120 certo então se eu pegar o 120 e dividir por 40 é muito importante fazer essas contas tá para você não ficar fazendo coisa à toa vai dar dois e meio certo então uma uma um canal de fundição desse aqui ele consegue suportar duas produção e meia desse cara aqui ou seja não dá para trabalhar com metade né então em vez de trabalhar com dois e meio que seria isso aqui certo seria isso aqui esse aqui a gente estaria usando a metade da produção dele nós vamos trabalhar com cinco né porque aí com cinco a gente tem o cá seriam dois canais de fundição porque ele tem duas saídas certo são dois canais de fundição e esses dois canal de fundição e vão controlar o rei fora isso temos aqui ó é a necessidade aqui de ser produzido 36 de gás de escape se eu pegar esses 36 de gás de escape e multiplicar pela 5 vai dar 180 aí você falou é mas o que tem a ver esse número aí Marcelo então esse número tem a ver com isso aqui ó na parte aqui de gestão de resíduos temos o purificador de exaustão e por incrível que pareça olha lá a entrada dele é 180 de gás de escape e a gente mete 24 de água ali para dentro dele certo ele vai retornar enxofre dióxido de carbono que produz a metade da que polui metade do que polui exaustão e ainda um vaporzinho ali aqui de baixa pressão de brinde certo e 24 de ar poluído né esse ar poluído aqui ele entra na conta de você diminuído esse aqui antes né então 180 de poluição é vai produzir só 90 de poluição né na verdade se fosse poluição que fosse aqui o ar poluído então é 90 né seria 90 metade disso aqui mais os 24 né mas aqui como a gente vai transformar em 72 de co2 então nós estamos falando de 72 dividido por 2 que é o que esse cara vai produzir de ar poluído que é 36 mais os 24 de ar poluído que vai dar 60 então aqui a gente tá transformando 180 de poluição ou seja 90 né e tá produzindo e é 60 só de poluição do ar tá é muito importante começar a fazer pensa já começar a pensar nessas conversões porque se você não faz isso a partir desse momento aqui no jogo você vai ser surpreendido com ar poluído e com a e a saúde da sua população caindo muito por causa de ar poluído tá então tenha em mente isso que a gestão aí dos gases de exaustão principalmente é muito importante então esse cara aqui não tá no jogo à toa tá o purificador de exaustão então brincar aqui agora é então eu vou trabalhar com essas fornalhas provavelmente elas vão ficar nessa posição aqui mesmo só que e para não ficar estranho e para eu já ter uma garantia e depois eu posso simplesmente utilizar a pausa né eu tava pensando em trabalhar dessa forma aqui ó e são cinco né tá precisando trabalhar dessa forma aqui ó e trabalhar já com 10 com 10 essa seria a minha ideia problema é que ele tem a saída são todas desse lado e as entradas eu teria que separar as entradas por separar as entradas é meio ruim até mesmo porque as saídas eu depois disso ainda vou ter que trabalhar com isso aqui ó é a máquina de fundição 2 então eu teria que abrir muito a parte central mas aí eu conseguiria focar tudo em um buffer só e essa é a parte boa então se tipo eu dissesse que pera aí deixa eu pensar tira daqui e até mesmo porque eu vou precisar na parte de trás aqui dos trituradores um triturador para cada entrada deixa eu ver o tamanho do triturador ele cabe assim ele tem entrada alta tá o triturador entrada dele é no terceiro andar é uma das poucas máquinas acho que a única máquina que tem entrada fora do chão é teria que ser assim mesmo e de qualquer maneira ainda preciso da entrada de mais dois produtos bom então eu tenho que deixar pelo menos um espaço aqui ó e para que um produto entre por aqui o outro entre por aqui ele consiga juntar aqui é o tamanho da área que vai usar só isso aqui se eu inverteço e chasse para o meio resíduo é tirar esses daqui daqui e aí eu traria por exemplo bom vamos lá vamos começar a ver as esteiras né então aqui são 36 vezes 5 na verdade são 36 vezes 10 né porque aí teria os dois lados então aqui estamos falando de 360 tem que ser uma esterona 3 na esteira granel 3 tem que ser essa aqui ó então são três de altura e ela viria não é 32 de altura seria mais ou menos assim ó ela já tá virada para o lado certo aqui eu só iria unindo né e parece interessante peraí vamos deletar aqui senão depois fica ruim de plugar as coisas e esse cara que ele tem que sair com 36 então aqui estamos falando de uma esteira granel 1 né qual que seria a receita vamos fazer já configurar desliga entradas a receita seria minério de ferro de ferro triturado é e sucata de ferro também né e aí tem que fazer uma outra entrada só para sucata de ferro mas eu posso plugar em qualquer local mas eu vou colocar aqui ó sucata de ferro também a copia cola 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 e cola certo a galera às vezes não acredita né que eu quando eu pego para fazer isso aqui no episódio eu realmente estou estou criando isso aqui a primeira vez né até mesmo que quando eu crio fora eu já deixo salvo e eu já falou galera tem esse aqui que eu já fiz fora já mas quando é desse jeito aqui eu eu realmente estou criando do zero e esse cara aqui ele vai ficar com minério de ferro desliga as duas entradas e aí a ideia seria essa aqui ó 2 3 opa 4 5 e aí a granel em tudo aqui 1 2 3 4 como é que tá lá em cima a minha extração de carvão eita já tá no osso já vamos começar já a fazer a escavação já para lateral deixa eu ver como é que tá o buffer o buffer deve tá bom tá bom tá bom tá cheio então já vão começar a fazer a escavação já para lateral aqui ó para iniciar esse próprio só que tem bastante carvão ainda para pegar deixa eu pegar o resto ali e não vai vamos começar já essa escavação aqui para baixo ou deletar tudo isso aqui toda essa área aqui ó dessa forma e aqui qual que é a ideia sempre preze por começar a escavar de baixo para cima então é foco todos os seus esforços né em descer né o máximo que você puder né até você achar o a parte mais baixa aqui do carvão então vou descer aqui do quarto 44 aqui ó e vou embora vou ir até o 25 aqui mais ou menos a gente vê se o 25 o suficiente e tá porque aqui tem bastante carvão ó e aí ó a altura que tá isso aqui ainda então tem que descer bastante mesmo então vou começar descendo por aqui e eles vão é todo o material que não for carvão vai ser jogado aqui automaticamente então vai ser bem eficiente essa escavação aqui aqui nós estamos falando de eficiência tá porque as coisas que precisam já estão todas perto o maquinário não precisa sair daqui tá todo esse maquinário tá empregado aqui ele fica só aqui aqui nós estamos falando de eficiência né que aí os caminhões não precisa ir até lá embaixo para largar as coisas e tal vamos lá continuando aqui então a ideia é essa aqui né temos aqui um começo copia aqui eu tô falando de 10 então deixa eu espelhar e eles ficariam assim assim maria hein coisa linda certo vamos pegar aqui o duto o esteira três né porque vai ser alta carga aqui com 2 de altura e ela vai ter que no mínimo vir daqui até aqui porque que vocês estão aí então aqui ó daqui ó daqui eu vou plugando agora 1 2 3 4 5 certo certinho e aí qual desses caras aqui seria melhor para pegar esse ferro vamos dar um corte aqui ó não tem meio né quando é se eu tiver desse jeito aqui ó não tem meio tá porque é para ali os a não ser que eu coloque dois buffer de minério de ferro o que não é uma ideia tão ruim porque consome para caramba mesmo e aí eu colocaria de qualquer maneira 2 não dá no meio 3 deixar o meio aberto eu vou fazer assim ó vou colocar aqui aí esses quatro esses três cara aqui vai ficar tirar deles daqui tem que fazer um buffer bom do minério vai ficar assim eu vou deixar o meio livre eu vou deixar com os dois de tamanho aqui porque eu preciso passar outra esteira né 12 para que eu fiz errado tem que deixar o meio livre aqui aí certo e aí aqui é carvão e depois tem que configurar esses caras e depois calcário né calcário carvão aí eu faço dois buffers aqui beleza então aí estamos falando de esteira 3 aqui a granel 3 que ela ficaria aqui ó e eu consigo plugar desse aqui para cá também coisa linda e aí ó certo então tá determinado que esse cara aqui desliga exportação minério de ferro sempre cheio em prioridade 1 copia e cola e aí aqui por baixo estamos falando aqui de agora calcário vão ser 30 de calcário né porque são 10 então a esteira 1 é o suficiente para o calcário tem que economizar os recursos então puxar daqui né seria isso aqui mesmo né daqui eu puxo para cá o calcário vai entrar na parte de trás na parte da frente na parte da frente né vou colocar o calcário aqui ó daqui até aqui daqui até aqui certo então sempre o calcário vai estar depois então é aqui opa aqui ó e aqui aqui ó e aqui o bom dessa BP aqui é que ela vai ser o início das outras também né porque as outras também trabalham com uma parte triturada aí do minério né de me referindo a de de cobre tá e aqui certo e aí como é que tá o carvão carvão estamos falando aqui de 15 né 150 150 tem que ser esteira 2 pelo menos esteira granel 2 bom então daqui e até que subir um de altura aqui para cá e essa curvinha aqui não sei não peraí vamos até o final lá e ela vem até aqui daqui ela vira para cá e encaixa aqui beleza agora eu vou procurar mesmo esquema e daqui para cá vamos embora caramba isso aqui foi cagada né de tipo ter ficado dois espaços eu não tinha coisa não tinha nem me toquei na hora que eu tava fazendo que eu precisava de dois espaços entre cada um dos dos triturador mas faz todo sentido né porque se não tivesse dois espaços ele não estaria no meio né não tem cagada nenhuma é só que é o jeito que daria para fazer mesmo porque senão ele não ficaria no meio certo carvão para todo mundo menos para esse aqui agora eu fiquei preocupado com esse aqui eu consigo puxar daqui consigo né não sei o jogo vai dar está dessa comigo ok então carvão aqui deixa eu copiar isso aqui só mudo aqui para carvão e aí a exportação já fica desligada eu posso fazer isso na mão também né então está com essa preguiça aí Marcelo carvão aqui mantenha cheio certo e aqui copia e cola estamos falando de calcário aqui então todas as entradas estão garantidas desse lado aqui e aí tem um detalhe agora né que são as saídas aqui eu garanto toda a produção caminhão não pode chegar ao destino é porque você tá querendo ir no lugar errado tio seu negócio aqui ó se você foi fabricado você vai trabalhar aqui ó e tem pouco caminhão empregado aqui preciso fazer isso aqui ó a difícil tá indo ó a plataforma de petróleo no 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 chão né no no solo forma do solo vamos lá bom então a entrada de material é por aqui certo então o ideal é que eu coloque a saída de material do lado oposto eu preciso que mais para cá e aí o ideal é que eu coloque do lado oposto né então sabe qual o problema aqui o problema é que tem o caô a saída aqui do da da escória e aqui essa escória aqui a gente tá falando de 18 de escória só que aqui é vezes 5 só né porque aqui é só metade 90 tem que ser esteira 2 eu não consigo passar por cima aqui porque eu tenho ainda aqui ó eu não consigo fazer isso por exemplo porque vai atrapalhar as minhas saídas de fundição eu botar para cá eu não consigo passar por baixo aqui ó apesar que na saída que eu só preciso de uma né na saída que eu só preciso de uma vamos testar aqui e aqui duas três roupa quatro cinco tá mas e o cano e o duto né quando que ele solta 36 aí então a gente já sabe que o duto 1 impossível né para usar o duto 2 que aqui é 180 de escape e ele ficaria no mesmo esquema com dois de altura puxando para cá depois a gente resolve o que faz com ele bom então mas será que ele vai deixar parece que sim e a putz eu não consigo passar por aqui né quer ver não vai dar para passar assim é possível para ele tá para sair com o duto canal de fundição daqui coisa linda hein coisa linda e daqui dá não aqui não dá tá vendo esse era o meu momento mas aqui deu certo porque eu já tava pensando já em passar essas esteiras no meio aqui ó na frente ó mas ele permitiu que eu puxasse para cá então aproveitar aqui e aqui certo então temos as saídas aqui garantida já desse lado isso aqui é para mais nunca construa coisas que você não precisa para não ficar gastando seus materiais à toa certo e essa esteira aqui também não precisa precisa que você seja muito rico como é que eu vou fazer agora esses canais de fundição aqui deixo os dois retinho aqui bom então temos aqui duto 2 com escape e o agranel aqui é que eu vou fazer isso aqui e tal canal de fundição tem que sair de qualquer maneira então ele tem que vir no mínimo até aqui ó aqui aqui e aqui e aqui na verdade ele até deixa plugar lá atrás só que eu não consigo passar aqui embaixo e aqui e eu puxar tudo para um lado só eu teria que voltar tudo de novo né e detalhe viu para cada um desse cara aqui aqui eu preciso de dois desse aqui ó eu não tinha comentado nessa aqui ó a máquina de fundição 2 ela tá vendo ela só um de 24 por mês então para cada um desse aqui são duas dessa aqui ó posso colocar de frente diferente não tem espaço porque se eu colocar aqui ó e seria assim um de frente para o outro aqui ó o tamanho dessa encrenca de lado eles tem o mesmo tamanho e também não tem não dá também de lado e tem uma mais falar tem uma mais e se a gente ligasse tudo isso no distribuidor de fundição daria a gente quer puxar um para trás ainda né para aí e tira isso aqui distribuidor de fundição aqui ele aguenta né 48 tranquilo 48 mais 48 aqui também o distribuidor de fundição eu não sei se ele tem 450 de rede de trânsito de transporte é verdade eu não sei se ele tem porque não tem canal de fundição não tem um upgrade do canal de função ele é sempre 120 ok eu joguei fora a função caramba aqui ó máquina de fundição 2 e aí eu colocaria se eu dividisse porque aí são cinco né se eu dividir são cinco para cada lado mas como é que eu vou fazer isso aqui com cinco e de qualquer maneira eu tenho que deixar um espaço aqui que tem a saída do ferro ali ó aí ficaria assim ó um dois aí cola aqui três quatro aí você como é que eu vou fazer o cinco agora no meio aqui e aí como é que eu ponho o outro aqui por aqui ó não dá por aqui a não finalizaria aqui acho que é isso copia aqui eu falo toda hora control c mas não precisa apertar o control né aqui para cá tá bom tá bom aí eu consigo puxar toda a saída para um lado só tá mas eu ainda não vou pro lugar não que eu não eu acho que eu não quero fazer dois buffer de ferro né porque é isso a gente tá falando falando aqui de 8k de ferro um buffer de 8k não é um problema né de fato não é um problema mas a gente tá falando também que tem a produção de aço depois então eu acho que sim acho que eu quero sim um buffer desse aqui onde é que eu ponho ele para ele ficar retinho e seria aqui né porque ainda tem a esteira pelo lado de fora aí aqui é só um 10 né 240 mas eu acho que não é o tempo todo 240 não dá para ser a esteira plana 2 é né porque eu posso dividir metade metade está 120 a pode ser a 2 seria isso aqui ó e começando o opa dá para pôr um para trás e aqui ó esteira plana 2 e aqui eu venho só pelos cantinhos será que você não vai deixar o lugar aqui para aí que eu vou forçar você deixar vem para o cantinho daqui pluga aqui tá de brinquedo né ele não entende que aí entendeu como não pô aí vamos embora e aí pluga daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá e esse último aqui pode ser daqui pra cá né o cantinho aqui pra ficar legal certo e aí ao contrário agora aqui ó daqui pra cá e daqui pra cá pra cá ops tem que ter um errinho né e tira aqui e pluga daqui pra cá e até para dividir o final aqui ó vai ficar legal faz assim ó aí que beleza tá funcionando hein e aí agora eu espelho isso aqui do outro lado né ou não já faço já o resto depois espelho tudo mais fazer logo o resto para tratar o material então eu preciso aqui do que de uma saída aqui de armazenamento a granel para a escória eu vou colocar retinho aqui ó dessa forma e a escória a gente já pega ela daqui e pra cá ficou o mesmo esteira granel 2 esteira granel 2 ou eu poderia colocar toda a escória no mesmo local o que não é uma ideia tão ruim poderia colocar ela toda aqui ó só que não tem meio né não tem meio não colocar aqui ó achei legal aqui né deixa os caminhões mais livres e aí por último temos esse cidadão aqui ó aqui tá certo né se eu só fazer as receitas senão depois eu acabo esquecendo já tá feito só desliga aqui a entrada e a saída copia e cola em todos aí então depois eu esqueço e esse cara aqui é ferro manter vazio importação desligado e esse cara aqui escória manter vazio importação desligado é isso tá configurado aqui tá ficando bom hein putz aqui vai ter um um hate maravilhoso isso aqui me leva para o late game tranquilo só precisa de população né mas aí eu me viro beleza vamos lá vamos ver beleza beleza vamos final só falta esse cara aqui agora e aí eu preciso agora tomar cuidado porque eu preciso de dois desse né eu consigo por aqui aí você quer demais né Marcelo você já tá inventando já pior que eu consigo só como é que eu vou entrar com a água aqui e como é que eu vou sair não sair com o material consigo espelhando aqui ó eu tô todo espirocando já porque aí eu não consigo sair com o material mas aqui ó e a saída do vapor tá pro lado certo porque que eu tô falando isso vou colocar aqui ó porque eu vou meter esse maluco aqui ó torre de resfriamento grande ela produz ali ó com 96 de vapor ela vai acumulando né esse vapor que vai sendo produzido dá para pôr ela tipo aqui porque ela é por cima ainda por cima é par impar eu acho que eu consigo passar esse cano de água por aqui por cima que ainda tem a saída de co2 ó e a saída de enxofre já tem esses dois cara ainda aqui para ser tratado e a saída de co2 por enquanto eu posso despejar ela tá normal tá mas tem um cara aqui ó que é essa aqui bomba de injeção se você colocar isso aqui em cima de um pode ver que não dá para construir em qualquer lugar ó se você colocar isso aqui em cima de calcários pode fazer um lugarzinho de calcário perto da sua BP ó aqui por exemplo posso construir ó tá vendo e aí você dá uma entrada de 24 de água salgada e ele consegue é simplesmente desaparecer com 72 de óculos de carbono então é uma maneira aí no late game de você anular completamente a emissão de carbono para os ambientalistas aqui é o quente pelando eu acho que eu vou colocar isso aqui mais para cá porque aí não me atrapalha colocar aqui ó 72 tem que ser no mínimo duto 2 vem para cá e o carvão começou a cair ó ficou vermelho ali porque porque eles devem tá fazendo a segunda escavação lá já estão descendo deixa eles embora certo que eu tenho um buffer bom aí para trabalhar voltando aqui aí aqui é o seguinte vai ter uma saída aqui de 72 de água mas só que ela só vai trabalhar a cada 24 a cada quatro meses a cada quatro meses ela vai soltar então vou ter que não vai ter jeito vou ter que usar um distribuidor de duto e aí só para manter aqui a assimetria vou usar 2 dessa forma vai ser uma saída aqui de duto 2 uma para cada certo só tirar aqui que esse aqui eu construo depois quando eu espelhar bebê único que vai ser em par vai ser esse cara aqui ó aqui ele vai ter a prioridade de dentro daí quanto de água ele consome 24 ou dá para trabalhar com armazenamento pequeno de água assim aqui viu armazenamento de fluido 2 aqui é porque esse aqui é muito grande mano só de tudo isso para aí vamos tirar primeiro aqui o enxofre aqui ó o enxofre também sai pouquinho tá a 6 de enxofre é pouco então dá para trabalhar com esse aqui ó para trabalhar com esse cara aqui com uma esteirinha um reque de enxofre até vou puxar um pouco mais para trás não sei porque ele ficar aqui na frente tô perdendo espaço na frente colocando ele tudo para deixar ele aqui ó essa forma eu puxo uma esteirinha granel para ele aqui e pronto e aqui é enxofre mantém a vazio é importação desligado aqui é desligado a entrada e saída certo e aqui ok aqui já está configurado desligado também entrada e saída porque ele vai ter todas as entradas eu só não sei se eu vou conseguir puxar um cano de água leva para cá em agora eu fiquei preocupado qualquer coisa eu puxo esse cara aqui um para o lado mas um e os caminhões vão precisar entrar aqui né e se eu pôr assim e aí aqui desligar a exportação desse aqui cabe um armazenamento 2 aqui a no cabe 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 sim cabe porque falou que não cabe tem que ficar aqui ó tem que ficar aqui na verdade né virado para esse lado dessa forma e aí ele vai com o duto duto 1 aqui na verdade é porque que eu tô pondo duto 2 ele só pede 24 de água só economiza marcelo aqui também duto 1 para você duto 1 para você prioridade dentro aqui e depois esse duto tem que bater lá certo bateu e se eu colocar ele aqui ó com 2 de altura ele fica mais bonitinho 1 de altura já dá uma curvinha ali mas aqui eu consigo fazer isso aqui ó coisa linda e daqui para tirar mais um de tamanho aqui que aí eu já entro com esse duto isso aqui é duto 2 dá para entrar direto aqui ó aí pô aqui é água mantenha cheio exportação desligado aqui já tá com a importação desligada exportação ligada aqui tá desligado os dois galera eu acho que acho que é isso né a prioridade a prioridade vai ser do retorno e a faltou ligar aqui atrás estamos falando aqui de quanto de vapor 24 tá 24 pode ser o duto 1 pronto eu acho que é isso né aí pô até que foi rápido até que foi rápido a comida de uma caidinha eu já vou dar uma olhada lá acho que é isso viu só copiar espelhar e copia aqui ó essa parte tem que copiar até lá no fundo e copia espelha para cá a legal tá no lugar ele não vai deixar construir não tem espaço aqui deixa eu levar isso aqui lá para cima acabou ficando um pouquinho grande demais né mas o importante é que vai suprir a demanda né com certeza vai suprir a demanda aqui é só copiar tudo espelhar tudo e aí eu ponho esse aqui tem que marcar aqui ó acho que aqui mesmo exatamente aqui bimba a que delícia cara bom é isso né só salvar essa brincadeira aqui aqui e aqui e aqui certo estamos falando aqui de ferro brabo e é ferro brabo tá salvo tá salvo só vou como projeta e aí e agora sim e aí onde é que eu encaixo essa bagaça aqui agora dá papo o quase aqui não dá se eu virar aqui é aí vai ser ruim de encaixar até dá para construir aqui e aqui não tem onde colocar mano e eu tecnicamente eu poderia por aqui em cima também ó só que depois eu teria que desconstruir porque essas duas aqui vão sair que eu não posso por aqui porque aqui depois eu vou escavar para baixo tá esse ferro aqui uma hora vai acabar e eu preciso livrar espaço aqui e se eu construir aqui ó até dá para construir mas aí os caminhões não conseguem passar tá vendo aqui aqui constrói ó só aqui os caminhões não conseguem passar é então galera o certo seria substituir essas duas aqui essas três de ferro na verdade né por essa daqui é eu preciso trazer uns tratores para cá e começar a terraplanar essa área aqui ó e aí eu já mando jogar aqui ó para fechar esse buraco né não faz sentido esse buraco aqui mais no meio da base não eu vou não vou construir agora né só só fiz a BP fazer deixa eu limpar essa área aqui dessa forma e limpar aqui dessa forma e eu preciso trazer agora alguns tratores para cá para começar essa limpeza aqui ó né que eu vou terraplanar essa área como eu falei e aí se eu não começar não vai né ele tem aqui uma torre de de controle de mineração ela pode ficar aqui aqui no cantinho que não atrapalha ninguém e pode construir já ela eu nem vi o preço da BP quanto é que ela ficou 3k e meio de peça de construção 3 é eu teria que esperar um pouco né que eu só tenho 1.7 eu teria que dar uma segurada mesmo o restante eu tenho tudo só as peças de construção 3 mesmo que ficou um pouco pesado mas eu tenho o buffer para isso né meu buffer aqui tá aqui ó é que eu joguei na velocidade baixa esse episódio inteiro né mas já tá aqui ó aqui o buffer chega 4 320 ó e como aqui já tá trabalhando tudo no máximo que que é que fica faltando aqui às vezes não é madeira não é ferro mesmo é o próprio ferro tô enrolado no ferro carvão ainda tá de boa o buffer tá bom aqui tá tranquilo e a escavação lá a comida voltou de novo 19 meses tinha descido mas agora subiu outra vez parece que tá se mantendo e os tratores aqui tão descendo né para pegar a parte bruta ali do do carvão tem muito carvão aqui mas não tem carvão infinito tá então tem que tomar cuidado bom eu vou fazer o seguinte vou meter aqui as as cavadeira grande para me ajudar aqui nessa área né combustível tá de boa vou meditar e aqui ó ela vai trabalhar essas cavadeiras vão trabalhar aqui assim ó pelo menos até aqui por enquanto aí dentro dessa área de mineração elas vão escavar pelo menos esse pedaço aqui acho que é pelo menos isso aqui não é mais ou menos aqui assim ó só para colar minha bp bom eu vou puxar para cá logo de uma vez que de qualquer maneira vou derrubar esse morro inteiro e a ideia é realmente cobrir esse buraco aqui agora certo então esse buraco aqui eu vou colocar outra torre aqui como aqui é só entrega nem construir a torre tá vou construir só de zoeira mas não precisa nem construir aqui vai ser esta área aqui ó e dessa forma e não tem que ser um pouco mais para trás e essa área aqui ó dessa forma e aqui vai ser uma área de despejo e de tudo pode jogar tudo aqui não tem problema não menos areia e calcarem senão eles vão vir lá de longe é o restante pode jogar e aí aqui eu configuro para despejar em linha reta tapar o buraco tudo aqui vai ser marcado como tapar dessa forma e dessa forma e aqui é o seguinte tudo que for produzido por esse cara aqui vai ser atribuído a rota para este aqui tá porque aí eles vão jogar diretamente aqui e aí quem eu vou trazer para cá vou trazer para cá todo meu maquinário grande e tá aqui ó são cinco carretas e cinco cinco da grande vem para cá cadê aqui minha torre aqui ó cinco e cinco e deixar eles trabalhar né aí no próximo episódio a gente bota essa bpzinha para rodar até mesmo que eu tenho que deixar o meu buffer encher tá a comida deu uma caída porque provavelmente por causa do frango né era o frango que estava mantendo ó de vez em quando aqui resolve o problema do frango mas acho que o que está pitando mais é esse aqui ó essa indústria do frango aqui é a que está pitando mais né porque não chega mais aqui alimentação animal para ela essas aqui estão até que de boa essas daqui mas tá tranquilo né porque o pãozinho tá no talo ó ovo peraí ovo tem pão tem carne tem ali na pingolinha mas tem linguiça tá saindo também então tá tranquilo vai ficar mantendo aí essa essa quantidade bom o episódio não ficar grande demais vou finalizar por aqui já foi bem proveitoso né eu vou botar essa bp para rodar já no começo do próximo episódio a gente se vê lá valeu até mesmo porque eu preciso esperar essa parte aqui ficar pronta né então tem que dar uma acelerada nisso aqui deixar o jogo rolar para ver se no próximo episódio a gente consegue trabalhar com isso aqui mas eu realmente preciso de uma indústria de ferro pelo menos melhor e aí depois a gente vai para o cobre e depois para o aço e assim vai né porque eu preciso de todos esses materiais básicos aí para fazer peça de construção e eu tô começando a gastar muita peça de construção certo? finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio eu ainda tenho que expandir a área aqui das casas né para ter população suficiente mas vai sobrar um pouco de população daqui né porque isso aqui também está gastando população que vai voltar para mim quando eu tirar a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again